Ae galera, beleza? Como é que cês tão? Hoje é dia de testar um jogo novo aqui no canal, mano, chamado Expeditions Rome. É um jogo que se passa durante o Império Romano, você vai jogar com personagens que fazem expedições, mano. E ele é um jogo estratégia, ele tem uma mecânica interessante, mecânicas que tem, por exemplo, vamos ver se tem linguagem aqui em português, não, não tem, infelizmente não tem. Só tem linguagem em inglês, é, legendinha não vai ter em português, nem em linguagem. Eu dou um jeito de traduzir pra vocês, beleza, galera? Vamos iniciar aqui, ele tem uma estratégia interessante, você posiciona o seu personagem, ele ataca os inimigos que chegam perto, é um RPG de turno. No ano de Lucius Licinius Lucullus, Rome estava procurando várias guerras de self-defense, most notably in Greece, where Lucullus himself was commanding the legions. With everyone's gaze directed at the provinces, few could have known that a seemingly inauspicious event in Rome would become the central fulcrum around which the fate of the Republic would turn. Eu vou explicar melhor sobre o jogo quando o jogo começar. The paterfamilius of a venerable patrician house had passed away unexpectedly, and a senator by the name of Witellius Skyewala had made a bid for the hand of his eldest child. His widow alone believed that Skyewala had poisoned her husband, and now strove to take his place and claim his property through marriage. Acting in secret, the widow arranged for her youngest child to be taken out of their villa in the dead of night and smuggled out of Rome. Oh, okay. A gente agora cria nosso personagem. Pode ser homem ou mulher? Oh, peraí. Aqui tem o... Aqui é... O gênero. Cara. Ah... Vamos criar... Vamos criar um personagem, vai. Primeiro nome. Não, pera, vamos lá Tem famílias Nossa, tem nome de família aqui Equilius Atilius Claudius Falsus Claudius Não tem como escrever o nome da família, né Ah, não Nepos Apelido Mão de Mão de Barro Faustus Família Claudius Apelido Mão de Barro Vamos pegar aqui Ó, ó a fotinha Qual que seria a mais legal Pô, essa daqui é maneira Nem muito velho, nem muito novo Parece um cara de vinte e poucos anos Rosto Nossa, só tem rosto feio Mas peraí Esse terceiro aqui parece melhor Esse cara tá muito branco Lá, hairstyle Quero um cabelo parecido com um portrait ali Tatura do corpo Vai pro meio, vai Eu quero um cara forte Beleza Primeiro nome Faustus Família Claudio Não, vamos mudar esse nome Vai Vamos mudar Desenga Primeiro nome Desenga Mão de Barro Da família Claudius Vambora Confirmar Qual desses perks você terá Ah, terá diálogos únicos Pra persuadir pessoas Autoridade A arte da inteligência Lógica Ou piada Vamos pegar a inteligência, vai Logos Ah, tem dificuldade, mano Augusto Cisa Pompeio Crassus Ah, tá Pera, Crassus foi o imperador romano Que originou a fra... Um erro Crassus, né Ele tomou uma surra, né Ah, tá Acho que César Cara Vamos jogar no normal, galera Vamos jogar no normal, vai Iron Man Nem pensar, mano Permadeath Nem pensar Vamos jogar no normal mesmo Esse jogo parece ser punitivo Pra caramba Então vamos estar jogando no normal Seria interessante se o jogo tivesse uma legendinha em português Porque tem muita coisa que eu não vou conseguir traduzir pra vocês Você ouviu-me, Dominei? Seu corpo é provavelmente presente, mas sua mente parece de algum lugar mais Hum... O cara quer dizer que eu tô... Tô longe Desculpe, velho amigo Eu tô pensando no que aconteceu Beleza Beleza Lesbos Hum... Eu gostaria que nós nunca saíssemos de Roma Beleza Beleza Tá, beleza You should also go and thank Quintus Aquilinus I do believe he saved our lives With his timely appearance at the villa Aqui tem outros diálogos adicionais Porque tem tão poucos passageiros nessa galera Ah, beleza A gente saiu... A gente saiu desesperadamente A gente saiu tão rápido Minha mãe e minha irmã Obrigado por vir comigo Muito obrigado por vir comigo, Cineros Beleza Vamos ver se Geminius sabe onde estamos Objetivos Beleza As quest marcas ficam ali em cima Hum... Ok Quests Aham Opcional Agradeça ao cara por te tirar de Roma Beleza Vamos lá É um jogo de RPG, galera Estratégia no combate Mas... Beleza Vamos falar com esse centurião aqui Que é o cara que tirou... Vou agradecer a ele Centurião, eu quero te agradecer por nos tirar de lá de Roma Então você pode me chamar de mão de barro Ah, ele prefere não me chamar, beleza Aquilinus Beleza Beleza, o nome dele é Kaiser Podemos rever os planos Nossa saída foi tão rápida Que não discutimos nossa ação Eu não sei nada de guerra, mano Não se preocupe Não se preocupe É uma posição pura ornamental Ela vai te preparar bem para uma carreira tradicional política Ah Você não vai ver combate Nem vai fazer qualquer decisão importante Você vai ser seguro Como a sua mãe queria Tá, minha mãe Ela me tirou de Roma Para salvar a minha vida Porque eu estava ameaçado de morte Então ela me mandou nessa viagem Com esse pessoal Para poder me proteger E para eu me tornar um político, né Treinar Beleza Tá, esses são diálogos Qual a sua relação com o Lucullus For muitos anos Eu fui o primus pelus Legio Prima Italica Que ele comandou Ele precisava de alguém Que ele poderia confiar Para você sair de Roma E manter você seguro Beleza Você vai retornar para a sua posição Quando chegarmos em Lesbo Essa posição já foi feita Por um dos meus canturionis Um bom homem E facilmente para a tarefa Meu trabalho agora É de assistir a sua volta E de ajudar você A sua nova vida Beleza É uma honra ter você comigo Feliz de estar em seu serviço Você já falou com algum Dos outros passageiros E teu gladiador Beleza Bom, a missão opcional Foi cumprida Vamos lá falar com esse tal de Criarcos Heard he's running from a senator Who wants him dead Shhh Keep your voice Salve E aí, Gaius Salve Ah, é Salve É oi em latim, galera Muita gente usa salve hoje Sem saber Eu não acredito que Eu não me lembro De termos sido introduzidos Meu nome é Mezenga Cláudio, mão de barro É um prazer Eu sou Gaius Julius Caiesa Ó Prazer em conhecê-lo Not at all But keep in mind I'm not the most experienced soldier either De onde você é? I was born in Rome But they say my family is from Elba Longa Beleza Por que você se juntou à Legião? That's a long story, my friend Suffice to say The powers that be Are not fond of me I have decided that staying in Rome Could be Shall we say Hazardous To my health Ok Ficar em Roma Podia ser perigoso pra ele Quantas guerras você já lutou? To be honest This will be my first proper battle I did study a lot though And therefore I am well versed In matters of strategy And tactics Beleza Esse também é meu primeiro objeti- É Minha primeira missão militar, né? Que conselho você tem pra mim? If you don't play an important part You will be torn apart My father used to say I guess that was his way of telling me to be brave And hopefully not stupid Beleza Ele falou Basicamente me deu uma dica Pra não ser estúpido What is he looking for? He's been like this all morning Vamos falar com esse cara aqui Ver por que que ele tá Geminis Porque ele tá aqui no canto aqui Salve, maluco aí O que que você tá fazendo aí? O que? Sim, Geminis Sour I'm a little preoccupied Ok Ah, you're right The rowers are getting tired We should let them rest soon But that will cause even more delay Wait Ah, shit They're heading straight towards us They're gonna ram Get your father's weapons Let's see if you can actually fight Gaius, você tá bem? Beleza I'm fine Canturio Forma Let's get these pirates off our ship Antes do combate começar Você vai ter tempo pra organizar os seus praetorians Na área azul Beleza Eu posso escolher a área azul que eu quero organizar os caras Tá, vamo lá O arqueiro eu vou colocar atrás Você eu vou colocar aqui Você eu vou colocar bem aqui Esse aqui não se mexe? Não, esse aqui não se mexe Ah, é isso, mano Não, peraí Troca pra cá Aí Tá, vamo botar dois aqui Centurião aqui Beleza É isso Organizamos Agora a gente ataca Tá, vamo lá Tá, deixa eu passar isso aqui Ah, image Eu tenho como trocar minha arma Eu tenho um arco É, eu só tenho um arco nesse personagem Tá, image shot Eu vou dar De 3 a 5 de dano nesse cara aqui Não alcança aquele cara ali Eu também não vejo esse cara aqui Porque esse cara tá na frente Tá, eu posso andar pra atacar Eu posso andar 4 Mais do que 4 Eu perco o ponto Interessante Tá, esse personagem aqui parece que ele ataca Ele tem alcance Ele tem dois quadradinhos de alcance É o que tudo indica Vamos dar uma olhada aqui Olha 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 Eu tenho vivido outras vidas antes dessa Ele tem dois quadradinhos de alcance Ele tem dois quadradinhos de alcance Esse velho Vamos atirar nesse aqui Vai Aê Inimigos não treinados Beleza Se eu mato um inimigo não treinado Eu ganho um ponto pra atacar Beleza Não dá pra ver esse alvo aqui Não dá pra ver Eu vou andar então pra cá Vai E essa habilidade Interrupt Tá Eu atiro no primeiro inimigo Que se mover no cone de visão Não Eu prefiro Parar o movimento de um inimigo Eu vou parar o movimento desse inimigo aqui Pronto Machucamos a perna dele Ele tá aleijado Menos 50% de movimentação Tá O legionário O centurião Acho que ele se move pouco, né Mas vamos se mover pra cá O escudo empurra Vamos empurrar esse cara, vai Ah lá Empurramos um quadradinho Que massa Acho que é melhor parar por aqui Para o personagem aqui Ou Não, tem mais personagem pra se mover ainda Eu poderia matar esse cara aqui Vamos se mover pra cá Nossa, vai gastar Muito ponto Cacete Tá Quanto de vida? Quatro O slash Dá de 2 a 5 Nossa, eu pensei que fosse matar o slash O soco dá de 2 a 3 Ah, morreu Tomou 4 de dano Otário Tá, vamos andar pra cá Pra trás aqui E vamos passar, né Ah lá Ah, tem um cara do outro lado Ah, esse maluco da lança Ele é o nosso aliado também, né Opa, bloqueei um ataque Nossa Mataram o soldadinho nosso Eita Cadê o gladiador? Cadê o gladiador? Cadê o gladiador? Ó o gladiador, mano Oh O gladiador Nunca me afastem o valor de uma entrada impressionante Beleza O gladiador que tava com a gente Apareceu Ah, o ataque do centurião O slash dele pega 2 Então vamos lá Vamos atacar aqui O ataque dele pega 2 inimigos Isso é interessante Tá, eu vou matar esse cara aqui Cuidoso Aí, o velho matou aqui E vou acertar esse aqui com a pau Com pau Toma Vou executar esse cara aqui Boa E eu vou dar cripple nesse maluco aqui, mano Pra ele não andar Machuca a perna dele pra ele não andar Move o arqueiro pra cá pro meio Arqueiro no meio é a melhor coisa que tem No momento Vou mover esse personagem Dá pra mover o centurião? Se eu mover ele toma uma porrada Então acho que é melhor mover esse personagem pra cá Acho que eu vou mover esse personagem aqui pra trás, mano Pra bater no arqueiro deles Ah, eu tomei um ataque de oportunidade Droga Droga, galera Tomei um ataque de oportunidade do personagem aqui Move o nosso gladiador pra cá Vamos atacar uma vez só, vai Acho que acabou Não tenho o que fazer, mano Vamos só passar Vai da lança Mata da lança Boa, bloqueia Nossa, o gladiador Eita Boa O arqueiro tentou andar, morreu Bate, velho Boa, velho Mata, centurião Vai morrer, malu Toma Eu acho que é o último deles Otário E essa habilidade aqui Como que eu uso essa habilidade aqui? Custa três de foco Eu só tenho dois, caramba Ah, eu ganhei foco Conseguimos se defender do ataque dos piratas Ninguém se machucou Só perdeu vida Só os personagens Volta ao arqueiro de Neptune, barbarianos O Triochus nos correu direitinho Para um homem de ambos pirata Permane Permane-me executá-lo Aqui e agora Esse traitor Deve estar trabalhando com eles Cara Eu acho que é coincidência, né? Pirata atacar a gente Deixa o maluco vivo Oh, agora Precisa atacar as poesias de distância Portanto, é menos risco E mais profissional É, isso é verdade Vamos falar com o cara Vamos falar com o cara primeiro E ver o que ele E ver o que ele sabe Do que acabou de acontecer aqui, né? Desgraçado Ver se ele tem alguma culpa Do que aconteceu Geminos Você nos deu No O que você tem que dizer Para você? Eu não tenho nada Eu prometo Eles vêm de nowhere Silence Você uttera Nonsens By Mars É o mar Como que ninguém Come de Nui? Nós não podemos Execute a man Based no evidence Besides Nós precisamos Triochus Para fazer Seja Segura Hum, o que você diz, filho? O que você acha que deveríamos fazer? Cara, a gente precisa dele para chegar... A gente não pode executar ele sem prova, né? Não sabe se foi ele mesmo. Por que esses piratas fariam uma exceção aqui? Nós somos muitos de nós importantes, em nosso caminho para se juntar à ação contra o Lesbos. Não é concebível que os Rebels ouviu de nós? O Reino de Pontus é conhecido para apontar os piratas, para arrasar e perdoar Roma. Eu não acredito que nós temos nenhum motivo de suspeitar que o Artearchus se colude com eles. Eu sou um cinturro, mesmo que um um bem-dressed. O Nicolás tem mais planos para você. O seu pai está morto. O tempo de refletir em outros para fazer decisões difíceis para você está vindo. Beleza. Por que você o quer morto, Gladiador? Nós estamos perto de nosso destino. E nós podemos alcançar ele sem ele. Se há uma possibilidade que ele está trabalhando com o inimigo, nós não podemos risco de deixar ele viver. desculpa, desculpa, desculpa e desculpa. Estas são todas as aberturas que o inimigo pode explodir para te matar. O valor de esse homem para nós é muito menos do que a defesa que ele possui. desculpa. O Gladiador está correto, cara. Mas eu vou deixar o cara viver, vai. Muito bem. Nós devemos alcançar a sua vida. Mas lembrem-se, mercê é um luxúria que você não sempre vai ser capaz de alcançar. que você não vai ser capaz de alcançar. Nesse caso, poupá-lo não é um problema porque a gente pode facilmente dominar ele, tá ligado? Uma escolha inteligente, meu amigo. Matar o Triarchus de nosso navio no meio do mar seria... Inconveniente. Exato. Talvez. Obrigado. Se você novamente precisar de ajuda de um navegador esclarecido, eu estou em seu serviço. Láguas! Láguas do tempo! E deixe seus olhos abertos. Beleza, mano. O gladiador meio que desaprovou, mas o resto ficou ok com a decisão. Não foi tão ruim assim a decisão, tá ligado? Olha! Triários! O que é isso? Uma subclasse? Eu posso escolher a minha classe? Peles... Uma classe de arqueiro... Uma classe de centurião pesado... Princeps. Bastante... Uma armadura bastante pesada, com escudo firme, linha de frente... Cara, acho que eu vou escolher o Princeps mesmo. Eu poderia escolher... Eu poderia escolher um assassino, né? Uma espécie de rogue, né? Eu vou de Princeps, que seria... Eu vou escolher a skill de começar aqui. Eu vou escolher Frightened, que eu reduzo o moral de geral. Na real, knockdown, vai. Derrubar um inimigo é muito, muito importante. Ou dá pra pegar mais de uma? Não, dá pra pegar uma só. Então vamos de knockdown, que a gente derruba o inimigo. Beleza! Vamos começar com essa classe aqui mesmo. Com Princeps. Vambora! Ah! O jogo parece interessante, galera. A mecânica dele é interessante. Ele tem estratégias interessantes. Ato 1. Ásia Menor. Primeiro século antes de Cristo. Caramba! Nossa, parece que tem bastante diálogo nessa parte do jogo, galera. É, senhor. É, senhor. É, senhor. Beleza. Beleza. Eu já escolhi minha classe. Deixa eu ver aqui. Quest... Ah! Aqui é a organização da party. Beleza. Beleza. Eu escolhi minha classe já, Princeps. Mas eu não tenho nada pra equipar no inventário. Eu teria que catar itens pra poder equipar. Que droga. Eu preciso de um escudo, galera. Pra poder dar porrada nos inimigos, eu preciso de um escudo. Não tem nada na minha outra mão. Beleza. Beleza. Esse cara é devoto a mim. Esse cara é... Tá. Esse cara é herói. Esse aqui sou eu, porra. O mão de barro sou eu. Ah... Esse aqui é indiferente. O gladiador... O resto é ok comigo. É amigo ok. Ah, tá. Triage é onde cura a gente. Tá. Beleza. Isso aqui tem ponto pra gastar. Essa, mano. Tem pontos pra gente poder gastar aqui, tá? Depois eu vejo isso. Vamos dar uma olhada nos nossos objetivos aqui, rapidão. Ache e fale com o Lucullus quando você estiver pronto pra prosseguir. Tá. Eu queria falar com os personagens primeiro, né? O Disturbus parece que ele sabe o que ele está fazendo com você. Ele e a sua legião parece que eles têm a certeza mais. É. Parece uma fortaleza bem resistente, né? Parece uma fortaleza bem resistente, né? Caramba. Lugar onde os caras treinam aqui. Os piratas estão ficando mais fortaleza. Eles atacaram uma outra de nossas galheiras esta manhã. O que eu quero dizer também? É verdade. Essa é a segunda vez que os galheiros foram atacados. E ainda, ele ainda vive. Salve. Salve. Eu sou Mezengas Gladius Cláudius Mão de Barro. Eu sou chamado Bestia Tabat, verdadeiro. Você luta bem. Eu percebi. Vou fazer umas perguntinhas pra ele, vai. Você pode perguntar, e eu posso responder ou não. O seu nome é diferente. Bestia é o nome da sua família? Seu nome é inútil. Tabat é o nome que foi dado para mim pelo meu pai. Bestia é o nome que eu tomo quando eu ganhei minha liberdade. Eu o escolhi porque eu lutou e me derrotou muitas beças. Ah. Beleza. Ele botei o nome de Bestia porque ele matou muitas criaturas na arena. De onde você é? Eu nasci na Mauritânia. Mauritânia. Mas eu sou um cidadão de Roma. Beleza. Já lutou em uma guerra. Até que eu peguei este viaje. Eu lutei todos os dias na arena. Mas as guerras? Essa seria minha primeira vez. Tá louco. Ele já lutou várias vezes na arena, mas nunca lutou em uma guerra. Tá. Hum. Algum conselho que você pode me dar? Eu recomendo que você não morrer. Honra é muito importante. Ele que está alto no final, sempre será o vencedor. O que você pode me falar sobre o comandante desse lugar? Eles dizem que Lucullus tem a maior mente militar em Roma. Eu só sei que ele é consul e imperador. Mas eu não entendo o que isso significa. Hum. Ok. Como que você viveu em Roma sem saber o que esses títulos significam? Isso é a minha primeira vez em ver um senador fora dos espectadores. Consul significa que ele é um dos únicos homens. Ele é um dos dois homens eleitos para governar Roma. Ah. Como um rei, mas temporário. Isso. Nós romanos não gostamos da palavra. É, é tipo isso. Eu não me lembro de escolher ele. O que você chama um consul não é diferente de um rei, então. Você não gostava do Triarcus, não é? Você não gostava do Triarcus, não é? Ele vai desistir novamente e causar a morte de alguém que você importa. E essa morte vai ser o que você faz. Ah, beleza. Marque minhas palavras. É, mano. Ele é um cara que viveu em Roma, mas não conhece muito os costumes de Roma. E ele tá certo, mano. Ele não votou no cara para ser imperador. Então, como assim? Como o cara não é um rei, tá ligado? Vamos falar com o velho aqui. Dominante. Como é que você tá indo, Cineros? Eu tô com medo e meus olhos foram feridos. Mas, pelo menos, os dois meus pés estão plantados em um lugar sólido agora. O que que minha mãe me mandaria para um lugar tão longe? Para salvar sua vida, claro. Hum. Ela firmemente acredita que o Vitelli matou seu pai. O enviar você aqui foi o melhor curso de ação. Eu não quero ser um soldado. Só quero salvar minha família. Beleza. O que você sabe sobre o cônsul? Hum hum. Você precisa de alguma coisa? Além de um bom vinho, um banho quente e um massagem quente... Ah, não muito. Obrigado. Mas você deve pensar sobre você, Dominante. Eu vou ficar acostumado com minhas ocorrências e visitar o cônsul assim que puder. Ah, beleza. Tá, vamos dar uma olhada aqui em volta e visitar o cônsul assim que der. É. Aquela outra legião. Ela está frio atrás dos olhos, não é? Todo mundo começa assim. Certo. Pessoal eles também serão veteranos. Ou eles serão mortos. Ok. Ok. Não. uma pessoa querer te matar não é problema. Ah, essa é a tenda do... Tem aqui dentro. Tem nada aqui dentro. Os caras estão falando merda ali sobre alguém. Tá, vamos... Vamos falar logo com o... Isso não vai funcionar. Assim que os Rebels continuam recebendo suprimentos pelo mar. Nós precisamos cortar suas suprimentos. É uma operação para a Araculta Speculatoris. Beleza. Ave Lucullus. Ah, Jupiter, você já se cresceu, não é? Esse é o homem promissor jovem que eu estava falando sobre, Thirmus. É bem inesperado. Esse é o potencial, eu acho. O material principal para os Speculatoris. se ele puder provar. O que são os especulatóres? Um conjunto especial em um porto. Assembleia para particularmente Daringes. Muito bem, você vai ver o tipo de coisa que eles são tratados de fazer. O que precisa ser feito? O que precisa ser feito? A chargeira é o que quer. Agora, atenção. Nós estamos as reuses. Hemos estado em um desluxo aqui, na Lethosa. O meu co-consel, Marcus Aurelius Cotard, é envolvido contra King Mithridates de Ponte, na hora de Madaguan. Mithridates é utilizado o Marcos do Lesbos. É o portão que ele se encontra as ruiduras. There's a mountain pass we can utilize. I will lead the assault myself. I volunteer for the vanguard. If my uncle can defeat Pontus, I can surely handle Mutilinae. So be it, then. Meanwhile, you will prove yourself as a leader, my young ward. Take Caeso, Quinctius Aculinus, your servus Cineros, and that gladiator who came with you on the ship. You will meet up with Iulias Calidos, of my legion's speculatories. Your mission is to sneak into the harbor and destroy the enemy ships in any way you can. I expect you have questions. Hmm. Beleza. Por que eu não posso participar da invasão igual Gaius? If you are fast, you may play a part in that. But for the assault to succeed, you must do this first. Tá, beleza. Ele quer que eu faça essa missãozinha de invadir esse lugar com pouca gente, pra poder fazer a missão mais difícil assim, pra me provar pra ele. Beleza, mano. Bom, me disseram que eu seria, eu serviria você no tribunal. Se você está preocupado com os seus objetivos políticos, você não tem medo. Nós vamos dizer a todos que você serve as minhas tribunais, com grande distinção. Tá, vambora. Espera. São essas as suas armas de antigo pai? Eu não vou perguntar nada, não. Eu tenho certeza que eles significam muito a você, mas... Vamos só obedecer. Olha, a leite é brilhante. Isso não vai acontecer. Visite o meu Smith Sextus, e se inscreva-se antes de ir. Ok. Eu tenho que falar com o Ferreiro pra conseguir um equipamento decente antes de ir embora. Deixa eu falar com o moleque aqui, com o arqueiro. Solway. É a primeira vez que eu vou pra tão longe de casa. Indeed. Staying in Rome became, shall we say, politically disadvantageous to me. That's why I left it. Like you, I've never been to Lesbos before. I did my homework, though, in case you have any questions. Por que os piratas estão aqui? Location, I would guess. The island has countless coves and natural harbors for pirate ships to hide in. Not to mention the massive fortress in Mutiliné. Beleza. Nossos exércitos são muito maiores do que os gregos, porque a gente não pode simplesmente destruí-los. Beleza. As it may, their position here is superior. Mutiliné is right next to the sea, and their fleet brings them supplies constantly. It's a stalemate. Beleza. Of course. Você ainda acha que Triarco estava trabalhando com inimigo? Does it matter? For the sake of this discussion, in a war like... Wait. Listen. You seem trustworthy. I may have need for your help on a rather sensitive matter. That is good to hear. Pode confiar aimi. Keep in mind, the matter I'm about to mention is rather personal in nature. I've been keeping a detailed account of our journey ever since we left port. Shortly after our arrival, however, the journal went missing. I believe it to be stolen by one of the Cantoriones. Ok. Alguém roubou, mano. I have seen a particular man walking out of my tent. As a matter of fact, I have already confronted him and he pretty much admitted his guilt. Admission is the king of all evidence. To what end would he incriminate himself? That doesn't make much sense. I'm reasonably sure. The journal might be misplaced, but I find this to be improbable since I write regularly. That I have already tried. He threatened me in a way. He said if I continue bothering him, he would read the contents of my journal publicly. Caralho! I can stand by my decisions and I'm proud of my actions. It's just that I don't want some donkey-headed brute reciting them in public. What can I do for you? The Cantorio is called a Gripper, I think. He hangs out with his friends near the tent over there. I thought perhaps you could convince him to hand... Needless to say, I would like to keep the contents of the journal private. I would appreciate... okay, okay. A gente tem que ajudar ele a recuperar o diário dele, só que a gente não pode tornar público o diário dele. Vamos lá. Vamos atrás, vamos. Vamos falar com esse tal de Agrippa. Vamos convencer esse cara a devolver o diário do cara ali. Nossa, olha o caminho que o boneco fez. Nossa, olha o caminho. Tá, vamos embora. Olha, por enquanto o jogo tá interessante, galera. Vamos falar com o cara que tá sentado aqui. E aí, maluco. We're in the middle of something, tribune. What do you want? Eu acredito que você está com o diário do maluco ali. This. Ah, this is priceless. A journal written by Cotter's stupid nephew who thinks of himself as the greatest commander history has ever seen. Ah, mano, ele é meu amigo, devolve aí. Why don't you send him back here to beg for it again? Ah, ele é um tribunos, mano, ele é um político, ele pode, sei lá, ele tem influência. Hmm, tudo bem. I guess you rich kid stick together. Take it and let's not speak of this again. Ah, ele devolveu. Tá, seguinte, vamos antes de devolver pra ele o jornal. Ah, vamos devolver logo pra ele, vai. Consegui. Consegui pegar o jornal com influência, mano. Sem precisar pagar nem nada. Vamos devolver pro moleque aqui. Solway, eu vejo que você sucessivamente retrieved o meu jornal. Posso me perguntar o que eu posso dizer? Eu não estou surpreso. Uma última pergunta antes de termos. Você leu o meu jornal? Não, eu não li, não tenho interesse nenhum. Fair enough. No matter where your interest lies, I thank you. Ae. Beleza. Vamos pegar, vamos no ferreiro primeiro, vai. Vamos no ferreiro primeiro. Antes de ir embora. Pra poder fazer nossas armaduras. O cara deu permissão pra gente. Vou falar com o ferreiro sextos. Salway, legionário. Se você tiver que ter suas armas fixadas, você deve me confuso com o Vulcan. Beleza, são do meu pai essas armas. Ele está escutado com elas? Essa leira está fossilizando. Deu Deus do céu. Ajuda-se com qualquer de quebra no rack. Pegue tudo se você precisa. Eu tenho suficiente de trabalho nas minhas mãos. Você vai trazer ... Tá, beleza. Vamos pegar as armaduras aqui. Cara, seguinte. Escudo. Vamos pegar tudo, vai. Vamos mudar nossos itens, galera. Opa. Tá, vamos lá. Ó. Agora a gente tem um escudo, um escudo, no caso, né? E eu vou usar a lança, tá? A lança é muito boa. Eu não tenho um elmo. Infelizmente, eu não tenho um elmo para poder usar, né? Beleza. GG, galera. Galera, é o seguinte. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, mano. No próximo vídeo, se vocês curtirem o jogo, eu trago mais esse jogo aqui. Beleza, então, falou! Tchau! Tchau!